Música Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo? Triste, mas tudo bem. Triste porque foi, pois é, faz parte da vida. Dias a gente ganha, dias a gente não ganha, mas sempre ganhando experiências. Sempre ganhando a possibilidade de ver a vida de uma outra forma. Não é? Pois é. Eu vinha pensando exatamente nisso, né? Eu disse, puxa, uma palestra dia de sexta-feira. Olha, para eu chegar aqui, eu tive que chegar com muita antecedência, porque eu moro num bairro que estava tendo esses encontros, né? E eu moro exatamente na frente de onde tem os encontros. Então, hoje, desde as 12 horas, que a passagem para a minha casa estava muito difícil. Então, eu agendei a minha saída de casa com muita antecedência para conseguir sair. Porque eu pensei assim, de uma forma ou de outra, as pessoas estarão inquietas. Então, é preferível que eu vá na frente, me aquiete dentro da fundação, para que eu possa conseguir refletir sobre este tema que André Luiz nos propõe. Esse texto que foi lido é o capítulo 26 do livro Respostas da Vida, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. No prefácio deste livro, Emmanuel... E aí E aí E aí O que é isso?